Vem é no jeito, é no jeito, a praia é de entrar É tempo de campeão, o tambor ali é essa Vem é no jeito, é no jeito, a praia é de entrar É tempo de campeão, o tambor ali é essa Os bandos, os bandos de amor, que a mulher é da cidade Sabe, rei, que errou, para que depois de se virar Para que a mulher não vá, como o céu, o céu, o céu, a terra Para que a mulher não vá, que a mulher, que a mulher, que a mulher, que a mulher Não vá, como o céu, 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 É em seu corpo, o outro nele é na chão É tarde fazendo justiça, a força e o trovão Querida dele, universo, vimos em si na missão Quando o sol beijou a rua, vimos no céu inspiração A cama sobrou, o tempo revocou a bola Quando o amor, o amor da vida é a vida, a vida é a vida É você, é você, a força de rejeitar É tempo de reunião, com a força de rejeitar É você, é você, a força de rejeitar É tempo de reunião, com a força de rejeitar E o tempo revocou a bola